Olha, você que recebeu o Vale Gás, eu quero saber se deu certo. Comenta aqui, você que nunca recebeu o Vale Gás, recebeu o Vale Gás agora nesse mês de agosto? Outra coisa, eu vi muita gente aí com problemas de bloqueio. Se você foi bloqueado, se você foi bloqueado, eu quero saber. Presta bastante atenção. O aplicativo que estava dando aí, por exemplo, muita gente estava recebendo aí o nome cancelado. Já mostra que o benefício está em ordem, está em dia para você receber e já está liberado para você receber. Então eu quero saber de você, você que está me acompanhando, qual a mensagem que você recebeu aí na parte informativa do seu aplicativo do Caixa Tem, falando sobre a atualização do cartão de vacina das crianças, se está falando sobre algum tipo de fiscalização cadastral, está falando sobre algum tipo de bloqueio, sobre algum tipo de cancelamento. Lembre-se que bloqueio é diferente de cancelamento, tá? Quando o Bolsa Família está bloqueado, há uma chance de reverter a situação, ou seja, de ser desbloqueado. Agora o problema é quando o Bolsa Família é cancelado, aí é mais difícil, mais delicado. O Bolsa Família quando está cancelado, aí não há como mais, como ele ser descancelado, pelo menos num certo período. Então, nesse momento eu pergunto, eu quero o vídeo de você, você tem que escrever aqui, tá? Você que está me acompanhando agora, você que nunca comentou aí nas minhas postagens, nunca falou nada aqui na nossa rede social, eu quero conversar com você, tá? Quero saber se o seu aplicativo já atualizou, se já está aparecendo o benefício bloqueado, cancelado, benefício desbloqueado, se está aparecendo alguma coisa falando sobre retroativo, se está aparecendo sobre algo de Vale Gás, enfim. Então, você comenta aqui. Primeiro, eu quero passar aqui a informação em que algumas famílias estão recebendo o valor desse mês de agosto. Então, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, porque eu recebi vários prints, tá? Vários prints foram enviados e aí está chamando muita atenção. Por exemplo, esse print aqui é de uma das nossas escritas, né? Ela vai receber agora, no dia 30, no final do mês, R$ 900 e os R$ 50 do Bolsa Jovem, ou seja, R$ 950. Já teve outra escrita que vai receber isso daqui. Deixa eu mostrar aqui para você entender, tá, gente? É importante você ficar atento a isso aí, ok? Por exemplo, essa aqui, olha só que coisa. Ela vai receber R$ 350,00. Ela vai receber R$ 350,00 no dia 22 de agosto. E ela foi selecionada para receber o Vale Gás no valor de R$ 180,00. Ela estava dizendo para o Alex, eu entrei na regra de proteção, porque eu recebi R$ 700,00. Só que só vai sair a metade, R$ 350,00. E o Vale Gás apareceu, ó. Fui selecionada para receber o Vale Gás, R$ 108,00. Pelo menos, né? Teve aí esse auxílio, ou seja, vai receber esse valor, tá? Outra situação, gente, eu ando muito preocupado com essas mensagens que o governo está mandando. Olha só, essa mensagem aqui fala justamente sobre... Dá uma olhadinha no teu celular, deixa eu mostrar aqui para você entender do que eu estou falando, tá? Benefício liberado, disponível para saca a partir do dia 24 de agosto. Mensagem do Bolsa Família. O governo federal identificou que a renda da sua família aumentou e está acima de R$ 218,00 por pessoa. Por isso, deixou de atender a regra de entrada no programa. Mas seu benefício não será cancelado imediatamente. Agora, sua família está na regra de proteção. O Bolsa Família continua apoiando vocês por até dois anos. O valor será apenas reduzido. Para mais informações, ligue 121, código 71. Então, essa família recebeu essa mensagem em que ela ultrapassou os R$ 218,00, mas não ultrapassou os R$ 660,00. Nesse caso, ela tem direito, sim, a receber durante dois anos. Já em outro caso, essa outra escrita aqui, ela teve o seu benefício simplesmente cancelado. A mensagem que chegou para ela foi essa daqui. A mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado. A partir desse mês, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família, porque a sua família tem renda maior que o permitido. Para participar do programa, para mais informações, procura o setor do Bolsa Família, da sua cidade ou ligue para o 121, motivo, regra de proteção, código 71. Essa mensagem eu recebi de várias escritas. Teve umas escritas que disseram, Alex, minha renda subiu, passou dos R$ 660,00 e aí cancelaram. E aí, essa escrita estava dizendo que eu recebi durante anos o Bolsa Família, meu marido passou a trabalhar e aí o governo descobriu que a minha renda ultrapassou mais de R$ 660,00 por pessoa. Então, a escrita estava consciente da regra de proteção. Só que teve outra família, outras beneficiárias que mandaram essa mesma mensagem e aí é que está o problema. Dizendo, Alex, eu recebi, tive meu benefício cancelado, só que no meu cálculo, o meu marido trabalhava no ano passado. Teve outra escrita que disse, eu tenho uma filha que ela trabalhou no ano passado, só que agora ela está desempregada. E a minha renda não passou dos R$ 660,00, ou seja, tem vários casos de cortes, de cancelamentos. E aí, o ministro Erton Dias deixou bem claro, quem recebeu essa mensagem e não concorda, tem que ir no Crais atualizar e aí aguardar. Então, se aconteceu isso com você, o próprio ministro deixou claro, quem recebeu esse tipo de mensagem e aí não concorda, volte no Crais que a gente irá fazer uma nova análise. O próprio ministro deixou claro nas suas redes sociais, isso aí, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você, beneficiado do Bolsa Família, teve o benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe, se estiver dentro dos critérios, basta ir lá no Crais, do seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Então, essa é a dica, se você conhece alguém que está nessa situação, que foi bloqueado, cancelado, devido à regra de proteção, e não concorda, o ministro deixou bem claro que volte no Crais. Por falar no ministro, vocês lembram em que vários, que o Centrão, vários parlamentares querem o Bolsa Família, querem o Ministério do Bolsa Família e o presidente Lula vem dizendo que não, quem está lá é um homem de confiança, e aí há boatos e que poderá trocar o ministro, botar outro, enfim, mas aí ele mandou essa mensagem dizendo o seguinte, ó, o Ayrton Dias, ministro do Bolsa Família, alguns veículos de imprensa publicaram informações dizendo que eu teria admitido deixar o ministério, o ministério do Bolsa Família, isso não procede. Sigo sob o comando do presidente Lula, atendendo ao seu pedido de trabalhar, cada vez mais no combate à pobreza e à fome num país. E aí disse mais o seguinte, ele falou o seguinte, concordo com a ampliação da base do governo no Congresso, essa ampliação são, para o governo Lula ter mais apoio, ampliar mais apoio, eles, o Centrão pede vários apoios, vários ministérios, e o Ministério do Bolsa Família é um dos citados, o Centrão quer esse ministério. E aí ele disse, concordo com a ampliação da base do governo no Congresso e tenho certeza que o presidente tomará a melhor decisão para garantir o desenvolvimento do país. Ou seja, ele garante que segue no programa, segue no Bolsa Família, comandando o Bolsa Família, mas quem decide é o presidente Lula. Então, está confirmado o que a gente disse, está nas mãos do presidente Lula. Ou seja, o ministro disse que admite que não vai querer sair do Bolsa Família, do ministério, mas também quem manda é o presidente Lula. Se o presidente Lula decidir aquilo que a gente vem falando, então poderá sim trocar o ministro. Então, está aberto, tá? Deixa eu dar uma mensagem para você. Eu ouvi muita gente dizendo, Alex, eu amo quando você fala da palavra do Senhor. Amo. Então, deixa eu dar uma palavra para você nesse momento, tá? Momento angustiante, eu sei que tem muita gente precisando de ouvir. E no livro de Salmo, capítulo 18, fala o seguinte, olha só, que palavra linda para você. Salmo 18, 1, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. No versículo 2 diz, o Senhor é o meu rochedo, ou seja, a minha rocha, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes em piedade me assombraram. Olha que palavra que o Senhor está dizendo aqui. Deus deve ser a sua fortaleza, você deve confiar nele, porque ele é teu escudo, ele te protege em tudo. E a força que você tem, vem dele. A força da minha salvação e o meu alto refúgio. O Senhor é minha rocha, é o meu lugar forte, o meu libertador. Coloque no seu coração isso. Você que anda depressiva, você que anda angustiado, angustiado, você que anda quase sem esperança, diga para a sua alma nesse momento, acalma minha alma, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha fortaleza, é o Senhor em quem confio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força, a força da minha salvação, o Senhor é o meu alto refúgio. Se você tiver dúvidas ainda, faça isso, invoque o nome do Senhor nesse momento, invoque, Senhor meu Deus, eu te invoco, faz uma providência na minha vida nesse momento, Senhor. Eu ando muito angustiada, eu ando muito depressiva, eu ando muito depressivo. Faça um milagre, Senhor, estou precisando muito do teu agir. Quando você for dormir, antes de se deitar, no seu quarto, no escuro, sozinho, clame a Deus, só você e Deus, mais ninguém. Senhor, eu entrego meus problemas, minhas aflições, minhas angústias, Senhor, realiza meus sonhos, ou Senhor, me dá força, sabedoria, para que eu possa continuar nessa estrada. Quem disse que se ver a Deus é fácil? Alguém disse para você, ah, sirva a Deus que tudo vai mudar da sua vida. Não é assim, se for da vontade de Deus, acontece, mas se ver a Deus não é fácil, é difícil, porque o caminho é rochoso, é espinhoso, a porta é estreita, gente. Para se ver esse mundão aí, é tudo aberto, tudo é fácil, porque a palavra diz que esse mundo já é do maligno, ou seja, o mundo facilita para você pecar. Olha o tanto de leis que a gente vem acompanhando aí, que afronta a palavra de Deus. Podem observar, o que é de errado, estão aprovando. O que é para afrontar Deus, estão aprovando. Podem observar, sabe por quê? É o sistema. Isso tem personagens, atores, empresários envolvidos, tem grandes redes de TV que trabalham para o inimigo, trabalham para dizer que é tudo normal, que é tudo legal, que é certinho, é o que o mundo quer. É espinhoso. Outra coisa, tem alguns canais que a gente acompanha, principalmente canais de TV, que são canais que são usados só para divulgar maldade, para fazerem que o errado se torne certo, para parecer o que é errado, Deus diz assim na palavra que tem coisa errada, mas tem canais de TV, de rádio, canais de tudo, que dizem que é certo. E o que é certo, o que é certo, eles estão dizendo errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles estão aprovando leis em que a própria palavra de Deus diz assim, é blasfêmia, é contra, mas o inimigo faz o sistema aprovar coisas em que afronta a palavra de Deus. Isso é certo, isso é normal, isso é ok, tudo certinho. Então, quem entende o que eu estou falando, sabe que essas leis que estão sendo aprovadas, é simplesmente se preparando para o cumprimento das profecias, porque o inimigo vai vir aí. E aí a gente tem que ter força, sabedoria, caráter, mente aberta para entender o que está passando, tá? Por isso que eu digo, se vir a Deus não é fácil, é espioso a estrada, situação não é fácil você seguir, mas no final de tudo, vai valer a pena. No final de tudo, você vai ser vitorioso, vitoriosa, Deus está preparando noções celestiais. Quem quiser se ver esse mundo, quem quiser salvar sua vida nesse ponto, vai estar aí com o mundo à disposição, mas quem perder a sua vida por Deus, em nome de Jesus Cristo, irá ganhá-la. Entenda isso, coloque no seu coração. O que a gente está acompanhando agora, canais de TV sendo usados pelo inimigo para aparentemente dizer que as coisas erradas estão certas, ah, a gente sabe que a coisa errada é mais tão querendo colocar na sua cabeça, na minha cabeça e na sua cabeça é que é certa, a lei que vai ser aprovada é certa, não é certa. É uma afronta a palavra de Deus, mas entenda que isso tem que acontecer para se cumprir todas as profecias. Por isso, ore a Deus, reze a Deus, peça a Deus em nome de Jesus Cristo, você ter entendimento, discernimento, sabedoria, e acima de tudo, confiança nele, que o Senhor seja a sua rocha, confie nele sempre, independente do que esteja acontecendo, tá? Porque o mundo está passando assim, muito rápido. Mal você acorda, mal dá sete horas da manhã, quando você começa a fazer as coisas, já dá oito horas da noite, e já bate o sono, o cansaço. Sabe aquela coisa que diz assim, é correr contra o vento, queremos conseguir as coisas do mundo, e tudo passa, tudo passa. Agora, quem trabalha para Deus, quem faz a coisa certa, quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quem deixa o Espírito Santo operar maravilhas no seu lar, tudo é diferente. Porque a gente sabe que esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus não se passa, e tudo irá ser cumprido, tá? E esteja sempre na presença do Senhor. Abra sua mente, seu coração e diga, Senhor, a minha vida é Tua. Tu és minha fortaleza, Senhor. Pode escrever aqui, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é quem é um confio. Eu sei que tudo isso que a gente está enfrentando é para o cumprimento das profecias. Mas um dia, Jesus Cristo irá voltar. Irá chamar nome por nome, nome por nome. Chama o Seu nome. Minha Filha, meu Filho, vem para o Reino dos Céus. Lamentavelmente, quem não quiser isso, Deus não irá conhecer. Vai dizer, se afasta. Eu não os conheço. Imagina aí. Você vai passar uma vida eterna, na presença do Senhor. Infelizmente, quem não quer isso, vai pegar outro caminho. Compartilha este vídeo, tá? É importante. Não esquece, a luta do 10 terceiro continua. Hashtag 10 terceiro ando Bolsa Família. Hashtag vale gás para todos. O pente filme está rolando, hein? Deu certo aí o seu aplicativo? Comenta aqui se deu tudo certinho. Os cartões, os novos cartões, os cartões. Muita gente está dizendo que está recebendo. Você recebeu o novo cartão? A Caixa não confirmou a entrega dos mais de 8 milhões de cartões até agora. Não confirmou. Eu vi muita gente dizendo, ô Alex, eu acho interessante que tem gente recebendo e eu não recebi o novo cartão ainda. O que é que está acontecendo? Então, fique na expectativa, tá? É ficar na expectativa sobre isso aí, tá? Assim que o governo, assim que a Caixa confirmar, a gente vai falar aqui, olha, os cartões iniciaram, a entrega começou. Mas a gente vai falar aqui com toda certeza, tá? Ó, a nossa rádio é essa aqui, ó, para você ouvir aí na sua casa, no seu lar, radiobrasilfm.com, olha só, radiobrasilfm.radio12345.com, aqui em cima. É o link. Você escuta no seu celular, na sua TV, no seu computador. Depois que abrir isso aqui, ó, Brasil FM 2, você vem aqui e dá um play. Dê o play aqui, tome muita música, muita música boa, tá? E aqui você faz seu comentário. Alex, estou ouvindo a rádio, na cidade, no estado tal. É importante, tá, gente? Faz o comentário aí, deixa teu alô, farei questão de registrar aqui no ar, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo da Rádio Brasil FM, ok? Vai ficar aqui destacado em azul. Compartilha esse vídeo, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá, tá? Compartilha esse vídeo, é importante que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.